O Rio Info, aliás eu tive o privilégio de ver nascer 12 anos atrás, ele é super importante, porque ele congrega as pessoas que trabalham na área e com isso consegue de alguma maneira discutir problemas que possam eventualmente entravar o desenvolvimento da área e por outro lado encontrar soluções e estabelecer políticas importantes para esse processo. A nossa mensagem do governo do estado do Rio de Janeiro hoje é uma mensagem muito otimista. Hoje nós trouxemos para cá 18 dos 20 centros de pesquisa e nós estamos com a questão da segurança se não resolvida, obviamente não, mas já temos um clima favorável para que as empresas voltem, que estavam saindo, voltem ao Rio de Janeiro e novas se instalem. Nós estamos com uma série de eventos importantíssimos, claro que o destaque maior é as Olimpíadas, mas hoje mesmo nós temos um evento muito importante acontecendo no Rio de Janeiro. Nós temos hoje um programa de incubadoras de empresas, startup, e uma expansão grande dos cursos de formação de nível superior na área de TIC, como também de nível profissional através da FIETEC. Então, temos hoje um ambiente ainda mais favorável do que quando foi criado o Rio Info. Na época, eu lembro, porque eu participei desse processo, nós pensamos, o Rio tem essa vocação para a TIC, porque nós tínhamos as universidades públicas aqui e centros de pesquisa públicos. Mas eu acho que hoje nós temos motivos ainda adicionais para entender que o Rio tem a vocação e está acontecendo essa liderança na área de TIC nacional. E aí, com um evento considerado um dos maiores em tecnologia e negócios do país, casado com as iniciativas do governo do Estado, então o Rio de Janeiro está um passo à frente de voltar a esse pioneirismo em TI, certo? Eu acho que ele já está alcançando. Eu, assim, há dois anos atrás de pensar, bom, vamos tentar chegar e voltar a ter o pioneirismo, não só em TI, como nessas outras áreas. Eu, hoje, acho que a gente já está num caminho muito bom. Quer dizer, são ações conjuntas, né? Essas políticas de revitalização, de assumir uma liderança, de vitalizar uma série de processos, elas não dependem de uma ação, de uma outra ação, de uma terceira ação, elas dependem de um conjunto de ações integradas. E, sem dúvida nenhuma, o Rio Info tem esse papel, essa forte liderança e é fundamental nesse processo. E, sem dúvida nenhuma, o Rio Info tem o que eu vou fazer,